Fala rapaziada, vamos passar a cifra da música Acordando o Prédio do Luan Santana Eu tô aqui com Ismael Souza, um multistrumentista aí que vai dar essa força aí nesse violão E eu vou colocar aqui a imagem no violão e vai estar os acordes em cima pra vocês acompanharem A música é bem fácil, ela começa a introdução e a parte cantada com o Dó Senido Menor, Si com a nona e Lá com a nona E tem uma segunda parte que é o Dó Senido Menor, o Lá com a nona, o Si com a nona e o Fá Senido Menor E aí a gente vai passar aqui, a gente não vai acompanhar a música original do Luan Santana Porque vai mandar tirar o YouTube por questão de direitos autorais Então vamos acompanhar aqui gravações cover pra vocês Então vamos nessa, de Dó Senido Menor A batida que Ismael vai fazer é uma batida bem básica aí, usada E ela tem cinco divisões, ou seja, cinco batidas Faça essa esmela Isso, então ela dá uma pra baixo, uma pra cima E a terceira pra baixo, ela é abafada Faça um exemplo aí Isso, então uma pra baixo, uma pra cima, terceira abafada E depois, uma pra cima e uma pra baixo Completando as cinco batidas Exemplo Isso Ele vai fazer agora devagar Algumas vezes Pra vocês poderem perceber aí Faça ela completa Então sempre dá ênfase nesse abafado aí Agora vamos de música Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu sinto Será que tem como a nossa gritar O seu juízo Seguindo algumas as paredes sem ouvir E era pra se escondir Já que não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja no ponto Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Como a da área se o pédio Fazer inveja no É como eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Valeu Ismael, por essa força Galera, segue Ismael Souza aí Tem aula de gaita aí Em breve aula de outros instrumentos E se inscreve no canal Pra poder ficar atento às próximas videoaulas A gente vai estar gravando sempre coisa diferente Legal pra ampliar aí E atingir outro tipo de público E um abração Pra o nosso cinegrafista Guga Reis Abração, irmão Obrigado pela força que você Está nos dando sempre Filmando, nas fotos, edições Tamo juntos Você é o cara Abração pra Jorjão também Jorjão Parente dessa fera Valeu, Guga Tamo juntos Tchau